Agora apresentamos o nosso último lançamento, o aquecedor de marmita veicular, o Marmiquente Car. Foi desenvolvido para você, motorista, que passa o dia todo na rua, na estrada, Uber, taxista, caminhoneiro e prestadores de serviços. Sou Beto, trabalho na praça há 10 anos. Sempre comia cada dia num lugar diferente. Nunca sabia da higiene e a procedência dos alimentos. Gastava em média de R$ 700 por mês. Falando com um passageiro, ele me falou da Marmiquente Car, que era super prático e muito fácil de usar. Comprei minha Marmiquente Car. Ela veio completa, com a marmiteira, medidor de água. Ligo diretamente no acendedor de cigarro, que é 12 volts. Depois de 30 minutos, tenho meu alimento quentinho, na hora, enquanto eu faço minhas corridas. Paro num lugar tranquilo e faço minha alimentação saudável e quentinha. Economizo um bom dinheiro. Faço até uma brincadeira. Não saio para trabalhar sem a minha Marmiquente Car. É muito prático. Basta colocar um pouco de água conforme o medidor que acompanha. E conectar no acendedor de seu veículo por 30 minutos. Acompanhe a marmiteira com divisória móvel, que é totalmente removível para poder lavar. Livre de bisfenol e atóxico. Além de muito prática e funcional, a Marmiquente Car agrega uma grande economia no seu dia a dia. Proporcionando conforto, saúde e qualidade de vida na sua rotina e na sua alimentação. Possibilitando uma alimentação segura na temperatura ideal aonde quer que você esteja. É por isso que afirmamos que a Izumi produz produtos que contribuem para um estilo de vida mais saudável. Entre no site agora mesmo, izumi.com.br. A Izumi pensa em você e na sua família.